E aí E aí E aí O tempo está bem Não só o que ele ia aparecer O gato dormiu Parque da Água Branca Ali naquela casa É uma feira orgânica Que tem todo sábado e terça As pessoas tomam café Aqui Só isso apareceu De tantos De tantos que estão aí Cavalo da polícia militar O tempo está bem Não só o que ele ia aparecer E aí A CIDADE NO BRASIL